Um abraço especial aos amigos de Fortaleza Glauber Castro, Dourinho Filho Ao povo de Morada Novo, meu muito obrigado Cássio Bruno em ritmo de brega Mais um sucesso pra você Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros cantavam E os pássaros cantavam Pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem riscado ainda resta O seu nome junto ao meu Num coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante A todo instante